Hoje a carioca Leila Diniz faria 66 anos, determinada a quebrar tabus. Leila causou furor no Rio e no Brasil nos anos 60 e 70. A musa da banda de Ipanema está hoje no Arquivo Especial. Irreverente, alegre e carismática, Leila Diniz era um desafio para a época. Foi ousada, adorada, invejada. Seu comportamento provocou no mínimo impacto em um país que vivia plena ditadura militar, onde a liberdade para pensar e agir era reprimida há anos. Mal vista pelo governo do presidente Médici, Leila foi boicotada e proibida de aparecer em vários programas de TV. Defendia o amor livre e viveu intensamente sua única gravidez. Leila Diniz morreu precocemente, aos 27 anos, em um acidente aéreo. Deixou 13 filmes, 12 novelas e registros inesquecíveis.